Busca. Cadê esse cara, mãe? Cadê ele? Cadê ele, mãe? Cadê? Cadê ele, mãe? Cadê esse cara? Vem por aqui, mas tá cabeceando pra cá. Cadê ele, mãe? Cadê, mãe? Cadê ele, mãe? Cadê? Cadê ele, mãe? Cadê? Cadê ele, mãe? Cadê ele, mãe? Cadê, mãe? Mãe, mãe, tá vendo? Não, mãe. Tá deslancando, tá me segurando, não. Cabe ele, mãe. Cadê, mãe? Cadê? Muito bem, mãe, tia. Já achou ele, foi? Já achou ele, foi? Vamos, vamos, vamos.